Oi gente, quem quer escorregar comigo na boia? Eu, vamo lá. Também Sofia, vamo na boia, tá bom? Na boia. Tá bom. Primeiro a gente vai nesse, depois a gente vai no outro, tá bom? No de tubo. Niki, você vai vir atrás do que vai? Tá bom, tá bom, lá. Aham, estrelou. Vamos lá. Uiii! Uiii! Não, Niki, tem que vir de boia. Uiii! Ela não pode vir aqui. Velocidade... Aaaaah! Brilha na frente! A gente bateu no menininho Sofia! Ah, você que bateu! Velocidade máxima! Vrum! Tá rápido! Muito rápido, passando por baixo do arco-íris! Vrum! Ah, vai virar! Uou! Sofia, agora é hora de cair na neve, hein? Se prepara! Cuidado! Segundo! Um, dois, três e... Aaaaah! Você disse que a gente ia cair na neve! Me desculpa, Sofia! Não! Me desculpa, Sofia! Aaaaah! Me desculpa, Sofia! Não! Me desculpa! Desculpa, Sofia! Só eu tô brava! Desculpa, Sofia! Sofia, eu vou comprar um trenó mais bonito, então, pra gente ir, tá bom? É! Isso mesmo! Eu vou comprar um trenó que custa 25 Robux e a gente vai no trenó de 25 Robux. Quem ficar primeiro vai vir comigo, tá bom? Um, dois, três e... Esconei! O que é isso? A gente só cabe uma pessoa! É o trenó de bebê! Eu vou entrar, Nath! Então vem, vem atrás de mim todo mundo, vem! Vamos! Ô, Nath, você tá indo com um trenó que ele é em forma de... De torpedo? De torpedo? Eu acho que esse trenó na Nath tá fraquinho, viu? Acelera o trenó, virando de cabeça pra baixo e cabeça pra cima! Ai! Uiii! Nossa! Uou! Vum! 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 Agora eu vou cair no lugar. Ô, Niki, você passou! O Chicharig passou na velocidade! Você viu a iota? Ô, Niki, você tá com uma boia rosa? Uma boia rosa? É de rosquinha. Rosquinha, rosquinha? Uhum. Olha! Eu vou comprar uma outra boia também, que é uma boia rápida de rosquinha. Vamos ver qual a outra boia que tem. Ô, gente, essa boia custa 800 de dinheirinho. Comprei. 800? É um touro! É um touro! É um touro de madeira! É um touro de madeira! Vem todo mundo! Vum! Vum! Vai, vai! Quem quer vir? Vem, Nath! Vem no... Touro! Vum! Vum! O touro tá indo! Vum! O que é isso? Isso é uma hipnose, Lucas! É uma hipnose... Ah! Eu não tô vendo nada no meu olho. Tá fazendo hipnose cair! Cair! Olha lá, Vanetti! Ah! Pegou fogo, Nath! Pegou fogo! Você viu? Tá longe! Voou no céu! Pegou fogo! Que isso? Tinha um vulcão lá dentro do meio. Você viu? Legal! E tem mais um pra gente comprar. Vamos comprar. Não! É o do papai, papai! Papai, papai, papai! Papai, papai, papai! Não, é do papai, não! É do papai, não! É do papai, que é o loquinho! Vamo no do noel, 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 noel? Vamo! Vamo! Será que com esse kite novo no vulcão eu gostei? Vamo de novo no vulcão, todo mundo? Vamo! Vamo! Todo mundo gostou de ver no vulcão, né? Todo mundo gostou, né? Agora... Vroom! Vroom! Eu vou jogar agora o do papai, o do papai, papai no vulcão. A gente bugou! Bugou! Ah! Bugou! Não gostei, não. Vou ter que pegar outro pra desbugar. Dessa vez, gente, nós vamos nos teleportar pra um outro lugar, tá bom? Tá bom! Esse é o lugar que custa cinquenta moedas pra chegar. É o que custa cinquenta moedas. É só clicar no mapinha do lado. Clica no mapinha do lado e clica na direita. Aí aqui a gente vai ter acesso a todos os nossos escorregadores. O meu preferido foi o touro! Esse daqui é reto. Vamo lá! Vamo! Reto e passando! Uuuu! 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 Agora vamo cair de novo, cair. Saiu na privada? Ah não, ficou preta, Sofia! Ah não! Sim! Desculpa, Sofia! Vai! Agora vai dar certo, Sofia! Agora vai dar certo, tá bom? É, vai! Vroom! 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 Agora vamo cair, Sofia! Vroom! 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 Ah, gente, eu quero ir muito nesse vulcão! Tenho desconegado do vulcão, eu quero ir! Esse aqui ó, ele é verde e eu vou no chão, olha lá! Vroom! Vroom! IETHI! Vroom! Vamos primeiro no tubo e depois o grandão roxo, tá bom? Tá bom!? Vroom! Vroom! Acelerando Muito rápido Acelera Turbo Agora voa Ai Parece slime É, parece slime Agora vamos nesse daqui que é grandão No grandão roxão Vem todo mundo comigo no grandão roxão Acelera Tá vindo, Niki? Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo, Niki? Vem Vamos ver quem chega primeiro, Niki Ah não Eu não falho, esse é o primeiro Por que não? É pra passear O vulcão Vamos entrar no vulcão, vem Vamos, tô indo Aqui é o vulcão, a gente vai cair no vulcão 1, 2, 3 e Cai no vulcão Não gostei desse não Eu vou no outro A gente já foi no Trinity Alpe Agora eu vou ir no Lucky Peak Pra ir no Lucky Peak eu vou ter que comprar um pouquinho de floquinho Um pouquinho de floquinho Aqui, agora eu vou lá no Lucky Peak Lucky Peak E olha aqui, gente, o vulcão O vulcão custa 1.500 pra entrar Vamos primeiro nesse, depois a gente vai no vulcão, tá bom? No vulcão Ah, gente, vamos nessa boia que cabe três pessoas? Quem quer comida no treino? Eu, eu Vamos Cabe três pessoas, vem Quem quer vir, vem Vem, Sofia Vrum Vamos 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 muito rápido Muito rápido Eu não gostei desse não Por quê? Por que não? Porque se faz quebra, 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 quebra Embaixo da parede Ah Ai 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 Virou Não Não gostei desse não Vamos no outro, gente Tô no culpado da mãe Agora a gente vai ir naquele que chama Playground Top Ele é top Playground Top E ele é muito alto Vem comigo Vamos Olha, luz Quem gosta de luz, vem comigo Aqui, ó Vamos nesse Vamos Vamos na luz Vamos escorregar Esse é de luz E tonto eu vou ficar Esse é a argolinha Não, Nath Não é galinha, não É a argolinha A argolinha Não, não é galinha, não Nath Não tem galinha aqui, não Nath A galinha Não é galinha, não Olha, mas menina Cuidado Vamos, Sofia A Sofia foi muito rápida Sofia tá usando rápido A Sofia caiu no vulcão Oi, gente Vocês caem no vulcão? Sim Eu fui Pulei Tchau, Madinha Tchau, Madinha Ah, não deu certo Tá bom Já estamos quase chegando no vulcão Viu, gente? Se prepara, tá bom? Agora a gente vai vir nesse aqui Que chama Periloscliffe Tá bom? Periloscliffe É Periloscliffe É esse daqui Agora a gente vai também No que cabe Eu vou no foguete agora Meu foguete É o foguete Viuu 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 Só que não vamos na rua, não Vamos nesse do lado da rua É outra rua Vamos nesse que é outra rua Esse é impossível pular Ah, gente, é impossível pular Esse é o Impossible Jump Vamos ver se é impossível pular Ah, esse realmente é difícil, né? Mas a gente chega aqui Vrum Agora, gente, pula Gostei Agora vamos no outro, que é o High Ground E depois é o Vulcão, tá bom? Tá bom Se prepara, o High Ground Ah, não, gente, o High Ground é de mato Eu não quero nesse, não De mato? Por que não? Não, não vou nesse, não Porque é de mato, eu não quero, não Mas a gente vai no Vulcão Não precisa ficar triste, não Vulcão Todo mundo no Vulcão, vem Agora chegou a hora do Vulcão Vulcão, Vulcão, Vulcão Eu vou escolher o melhor de todos Para ir no Vulcão Vou de Papai Noel Vem comigo, todo mundo, vem Vulcão, vem Vem, vamos Acelera o Vulcão O Vulcão tá vindo aqui Ele tá escorregando Também tá balançando O Vulcão Joga lá na lava E a lava Nunca escapa Vamos Não, entra na montanha Não, Nick, não é tanha, não é lava É a cabana Tá vendo no vulcão? Olha Olha, tá tudo fechado Agora, vamos lá O Nicky, por que você sempre vai rápido, Nicky? O meu é melhor Não, Nicky, você não é melhor não Você não é Papai Noel Não, o meu é melhor O Papai Noel, ele não queima na lava Porque ele é o Papai Noel Eu fico olhando Fico olhando Papai Noel não queima na lava Eu vou passar de você Viu, Nicky? Não, é o Papai Aaaaaah Aaaaaah Queimou Quem morri What I am trying to do Is that I love you Ooh, 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 ooh And all the things that you do Ooh, ooh, ooh Sounds like a fool Cause when you touch my hand The words goes away What I am trying to do Is that I love you 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 Obrigado.